Não desanimes, Deus poderá Cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Teu olhar te acompanhará Deus levará por ti Nos desalentos, nas provações Deus planará por ti Lembra-te deles nas tentações Deus planará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Teu olhar te acompanhará Deus levará por ti Tudo que pedes, ele fará Deus planará por ti E o que precisas, não negará Deus planará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Teu olhar te acompanhará Deus planará por ti Deus planará por ti Ele te entende, Deus planará por ti Deus planará por ti Deus planará por ti Deus planará por ti Deus cuidará de ti Deus planará por ti Deus planará por ti Deus planará por ti Deus planará por ti